Música Fala galera, beleza? O The Flash aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos trazendo aqui, galera, um vídeo diferente do canal Com o cara mais nazarentinho do YouTube Vai ler o Zegin, vai ler o Zegin Uuuuuh, o The Flash, não? E aí, olha aqui a minha velocidade, virou o The Flash O The Flash aqui, mano O The Flash, The Flash, The Flash Ó, primeiro, ó, tá vendo essa árvore aqui? Eu vou pular ela, você duvida? Vai lá, vai lá Caraca, tá muito rápido isso aqui, mano Calma, calma, não valeu, não valeu, não valeu Mano, tá muito difícil de locomover, velho Tô aqui Mano, calma aí, deixa eu explicar pra galera Bom, a gente tem um pessoal da gringa que tá fazendo um desafio, tá ligado? Que é, tipo, tentar jogar o Minecraft ou LG com speed Muito rápido Tô aqui com uma velocidade, ó, infinita E se eu não me engano A gente tá com 200 de speed aqui, LG A missão é tentar jogar o Minecraft desse jeito, velho Será que a gente consegue, tipo, evoluir assim, sabe? Não sei Ah, consegue sim, que a gente é bom E, ô, Delete, Delete Rapidão aqui, ó Olha aqui pra... Cadê você? Delete Ficou parado? Não fiquei se movendo, não É difícil Ó, hoje tá saindo um vídeo no canalzinho que a gente tem em dupla, né? Então o link vai estar aí na descrição Quero ver todo mundo comentando velocidade quem veio por esse vídeo aqui, né, Delete? Então, galera, se você quiser assistir nosso vídeo novo, mano Vai lá e comenta a velocidade É um vídeo de CS, né? É o nosso canalzinho de CS, né? Canal em dupla com o LG Passam lá, comentam, se inscreve também Deixa o likezinho Muito bom E, LG, é muito difícil ficar parado pra pegar madeira, velho Olha isso aqui, mano Deixa eu pegar aqui e depois eu me mexo Por enquanto eu tô quieto aqui Tô sucio, tô sucio, Delete O que que ele ia fazer hoje aqui? Qual foi o nosso objetivo? Ó, vamos tentar fazer pelo menos um barraco sobreviver a primeira noite E tentar, sei lá, tentar matar alguns bichos aí pra nós ver, velho Porque realmente tá muito difícil isso aqui, LG Então, eu... Nossa A gente tem que tomar cuidado Olha, tem um rio aqui, velho Delete, eu voei pelo lago Cadê você? Cadê você? Uh! Aqui, ó Uh! Nossa, parece que você... Mulo, parece que você andou sobre a água Deixa eu ver, eu Eu andei Morre, ovelha Nossa Aí, ó Você tá aqui, ó Nossa Gente, isso aqui até no shift é muito rápido, velho Sim Mas, Delete Eu preciso de pedra Ó, é o seguinte, cadê você? Gente, se perdemos Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Ó, tem uma madeira aqui Vamos fazer uma crafting table E vamos tentar minerar, tá ligado? Tentar fazer uns bagulhos simples aí, né? E tentar fazer um buraco até escurecer Oi Na água não anda muito rápido, não Vou ficar aqui pra fazer meus... Verdade, verdade, LG Mano, até no shift é muito rápido Sabe? Agora, por agora Tá sendo até que fácil de controlar Porque a gente não morre, né? Ó, a gente vai na água e tudo mais Só que, LG E o Dendy? Como seria isso aqui no Dendy? Como seria isso aqui no Nether, LG? Uh, ó Ó, dá pra fazer mais vídeo disso, hein? Então, galera, se vocês gostou desse tipo de... Vamos... Vamos fingir que isso aqui seria uma minissérie Se vocês quiserem mais episódios Deixa o like aí Comenta Se vocês queriam ver essa minissérie Que isso aqui, mano, vai ser bem hardcore Imagina a gente perder tudo no Nether, tá ligado? Lá no Nether, velho Ó, ia ser legal Ia ser legal no Nether, gente Ia ser mó chato, velho Eu vou cavar um buraco aqui Será? Mano, imagina a gente tá lá morrendo... Mó full diamond lá e cair na lava, velho Por bobeira, tá ligado? Olha isso aqui, velho Agora que você parou pra falar Eu tô pensando aqui Não ia ser bom mesmo, né? Ó, Medelete Eu já tô fazendo aqui minhas ferramentas aqui Pickplot Eu vou fazer aqui a bem... É muito ruim ele cair no buraco, velho Você conseguiu fazer alguma coisa aí já? Tô, tô fazendo... Ó, tô catando pedra aqui Caraca, velho É muito massa Galera, deixa desafios aí Pra gente fazer, né? Com o Speed, tá ligado? Pra gente tentar fazer aí com o Speed Olha, fica até bugado Que eu consigo ver atrás das paredes, velho Oi Tem um problema O que? Eu tô com fome Precisa chamar animal pra matar Mano, a gente vai ter que pescar, velho Eu acho que tem uma vaca ali Calma Eu vou catar minhas pedras aqui Tenta matar a vaca, velho Mano, é muito difícil Olha... Olha isso aqui, velho Não consigo pular no buraco, mano Ah! Ai! Achei Ah! Deixa eu ver Deixa eu ver Matou Peguei É muito ruim, velho Para Fica... Consegui Mano, eu vou fazer aqui uma espada pra mim, velho LG do céu Isso aqui vai ser complicado, velho Mano... Vou tentar pegar umas ovelhas aqui pra fazer uma cama Tenta, tenta Tem umas ovelhas... Ó, tem uma ovelha passando aqui Boa, boa Peguei as lãs Tem uma só Ainda bem que a gente caiu no mundinho até que bonitinho, velho Então, parece eu A gente tá pegando fogo lá longe, LG O que é onde? Lá, ó Cadê você? Tô pegando comida aqui Aqui, ó Nossa, tá bem que a gente não se perde pelo menos, né, mano? Porque esse aqui é muito facinho de se perder, tá ligado? É, gente, você andou bem Vamos lá naquela lava, cadê pra lá? Vamos, vamos, vamos Vamos nadando aqui, ó, na velocidade da luz Nossa senhora, mano Travessei muito rápido Mano, LG, cuidado Cuidado pra você não ir na lava LG, já tá... Ó, catei aqui, ó Duas lãs, porém não dá pra nós fazer cama Porque é lãs diferente A gente vai ter que arrumar mais ovelhas, velho Eu tô com medo de cair na lava sem querer Cê acredita? Uuuuh Ó, até a gente abre aqui pegando fogo, louco Sim, mano Vixe, já vai escurecendo daqui a pouco, velho Mano, eu vou catar aqui Já, a gente precisa de carvão A gente precisa de carvão A gente precisa de lã Ok, LG, tenta pegar o carvão aí que eu vou tentar Mano, é muito difícil até sair do buraco aqui, velho Mano, é muito hardcore Imagina isso aqui no modo hardcore, LG Com todas as coisas... Já é hardcore, né, que se morrer, mano A gente já andou tanto que a gente não acha nossos itens de novo Verdade Mano, é muito rápido Olha isso aqui, galera Ui, 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 ui Não, eu tô pegando carvão Achei carvão, achei carvão Preciso de luz, pera aí Ô, caralho, fiz uma enxada, velho Ô, desgrama Tem outras coisas que podem atrapalhar? Tipo, eu tenho medo do Nether Eu acho que o Nether vai ser difícil, velho O D8 também, né Nas ilhas Nossa, isso é impossível, Nether Mas o que mais que pode prejudicar esse speed? Eu acho que na hora de combater mobs, né Imagina matar o Wither com ele Na hora de matar o mobs vai ser fácil, sabe o que? Porque é fácil pra fugir, tá ligado? É mais difícil pra acertar, né É Vixe, LG, se perdemos É, tô meio longe Delete, vamos pra casa Eu tô atrás de você aqui, ó, louco Cadê? Vamos pra casa, eu tô com dois corações Aqui, ó Tá com dois corações? Por que só isso aí, velho? Por causa que eu levei dano de queda Eu fico voando sem perceber LG, calma A gente não tem nem casa, velho Vamo... Tem um zumbi na nossa caverna, Delete Vamo matar Mata ele Vamo matar Mano, é muito difícil, LG Eu sei não, eu tô aqui, velho LG, eu vou morrer Eu vou morrer Me ajuda, LG Ah, você tá sozinho Você tá sozinho Subi, subi aqui um bloco LG do céu é muito difícil, velho Eu tô vendo aqui Vai, Delete 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 LG, me ajuda Calma, se eu chegar perto dele, ele vai me matar eu Vai me matar eles, velho Parece medroso Graças a Deus Eu vou colocar... Cara, vai ser difícil até pra construir isso aqui, LG Mano, olha isso aqui que eu não consigo construir, velho Beleza, faz uma portinha aí, LG Que eu tô morrendo de fome, velho Tá assando comida aí? Você tem quantas lãs? É, eu tive que colocar uma porta pra conseguir colocar outra, Delete Nossa Eu tenho quatro, toma Dá pra nós fazer, LG Deixa eu ver Eu acho que dá pra fazer Se você tiver duas, já dá pra fazer Dá pra nós fazer cama, LG Boa Dá, faz aí, então Aí, LG, duas camas Bora deitar, bora deitar Ai, tem monstro aqui, LG Você não tem pedra aí, não, por acaso? Eu tenho, tenho Me dá Pega aí, pega aí, pega aí Ah, não conseguiu mudar, né? Eu vou pegar comida aqui porque eu tô com fome, tá? Eu tô com um coração Ai, eu consegui dormir, LG Vai dormir, vai dormir, rápido Conseguiu? Eu tento sair da porta LG, esse desafio eu saio dessa porta aqui, LG Dessa porta? Mano, eu vou provar pra você que é bom que eu vou sair pulando, ó Desafio sair dessa porta Ai, conseguiu Consegui, consegui também, consegui Ah, mas você tava do ladinho nessa traface Sai daí, deixa eu colocar a rampa aí Tá, LG, o que que nós vamos fazer aqui então, mano? Qual que é o objetivo da nossa sobrevivência? Achar comida, nós tá aqui Pega o esqueleto aqui, ó Pega o esqueleto Vem Matão, matão, matão Ixi, tá cheio de bicho aqui, ó Ahhhh Ai, desce, tá pegando fogo Sai, 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 sai Corre pra pagar, corre pra pagar Corre pra pagar Pagou, 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 pagou Ó, aqui, LG, ó Vamos fazer, mano, o seguinte A gente precisa de minerar Vamos tentar catar pelo menos ferro e se equipar A gente vai ver se a galera vai gostar do vídeo, ó Tá uma caverna aqui Eu vou minerar, velho Delete, tô muito longe Ah, LG, você vai se perder de mim, LG Não anda tanto não, velho Não, eu acho que eu sei pra onde que eu tô, Calma É que eu quero ver se acha alguma coisa Delete, eu achei um bioma legal Onde você tá? Me fala a direção Me fala a direção, as coordenadas aí A direção é tipo Ó, tem cana aqui, eu vou pegar cana, LG Menos 200, 150 Caramba, velho Pior que você anda muito rápido, né? Tem muito animal, tem um pântano aqui, velho Dá pra nós pegar aqui os bagulhos É, eu passei do pântano, tem uma montanha de pedras sem nada em cima Tá, a gente tem que tomar cuidado pra nós perder, velho Que nossas comidas tá lá Não, você faz mais aqui, eu peguei carvão Caramba, vai ser difícil andar nesse pântano aqui, viu? Ah, eu achei uma montanha Eu achei uma montanha de pedras Você tá lá? Eu tô nela, eu tô nela Tô pegando carvão nela Nossa, tem muito carvão mesmo, LG Eu tô te vendo Você tá me vendo? Não, não tô te vendo não Achei que era Ah! Cara, tava rampando, velho Delete, eu tenho tudo Eu só preciso de madeira agora Eu quero te achar, velho Meu objetivo aqui agora é te achar É muito difícil, velho Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o comando na descrição, tá ligado? Tentem usar esse comando no Minecraft de vocês Pra vocês verem, é muito complicado, velho É, eu tô sofrendo aqui, Delete Tô quase chorando Olha, achei um broma aqui, velho Dá pra fazer nossa casa aqui Então, mas eu tenho que te achar, né? Eu vou tentar te achar, LG Morri! Eu vi você! Não! Eu morri! Ai, você morreu na minha frente, Delete Caramba, velho Tá, ainda bem que não dormiu Eu vou pra aí, eu vou pra aí Nossa, perdi o comando aqui, velho Deixa eu colocar aí de novo LG, já sei onde você tá Já sei onde você tá Pera aí Eu morri, Delete Todo mundo morreu, velho Oi, Delete E aí, LG, se encontramos, velho Vamos ver quem chega lá primeiro? Achei Eu achei um aqui Na verdade, não é eu não Isso aqui é os seus itens Cheguei nos seus itens, LG Sai dos meus itens, sai Seus itens tá em mim aqui, Delete Cadê você? Cheio, cheio, cheio Boa, LG Conseguimos catar nossos itens de volta E se achamos, velho Olha aí, que beleza É, então, eu tô me achando muito aqui Acheando bonitão e tal Cara, o que você acha da gente morar aqui, ó? Aqui é plano, dá pra gente correr bastante, treinar Nossa, olha as cavernonas que tem aqui, velho Que bonita É, dá pra fazer o treino dos abatos ali, né? Os abatos ali Nossa, dá pra correr muito aqui, LG Vai, então vai ser aqui mesmo, não vai? Vai, vamos ficar aqui Quem achou que ia ser fácil, hein? Quem achou que ia ser fácil? Morri Eu achei Quase É muito, porque você não tem controle, tá ligado? Você não tem mais controle do jogo Beleza, LG Aonde a gente vai fazer nossa casa aqui, velho? Vai ficar de noite já, velho Olha lá, uma caverna de urso lá, LG De urso? Olha lá, ó Aquele buraquinho lá, ó Caverna de urso Eu quero morar lá Vamos lá, vamos lá, gente Tenta fazer uma rampa pra lá Nossa, vai ser impossível eu subir lá Você sabe, né? Mano, é verdade, LG Eu vou pular direto pro buraco da nossa casa Não vai, velho Não chega Ai, quase que eu caio, LG Meu Deus do céu, velho Misericórdia Você vai morrer, LG Eu vou Espera a gente dormir A gente tem que marcar o spawn ponte Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ó, você olha pra... Cadê, ó? Ó, ó, ó Aprende, ó Uh! Nossa! De novo, de novo Caraca, velho É o caminho pra fazer o pulo milagroso Ó, 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 tá pronto? Vai lá, vai lá Uh! Quase Um bloco mais baixo A gente já tá achando de bicho que ele já anda logo, velho É por isso que eu vou pra lá Agora vai, calma Mais dois coração Mais um coração Delete, tá pronto? Vai lá, vai lá, vai lá Vai! Conseguiu Conseguiu Eu tenho que tentar Eu tenho que tentar Eu tenho que tentar agora Caraca, velho Vem, Delete O cara tá lá no buraco mesmo Ai, caralho Cai aqui O mais difícil é subir Ó, o NG Na hora que você aperta o botão, hein? Ai, quase, LG Quase Mas por que você sempre morre? Eu tô com a vida baixa Ó, Delete, ó Ó, ó, ó Quando o cara pega o jeito, é aqui, ó Ó É a casa, ursa Vem, Delete Vai, antes que os Creeper chega Ai, meu Deus Não consegui nem sair desse buraco, Mardinho Ai, ai Mais, Delete Calma aí, LG É difícil aqui O Creeper tá indo, hein? Tá vindo com o Creeper O Creeper tá vindo, velho Tá vindo, velho Vem, Delete Consegui aqui, ó Eu tenho que pular no último bloco Não, você tem... Na hora que você apertar o botão, igual esse Tem que apertar pra pular Quase, velho Quase Beleza, LG Subi aqui por baixo mesmo, mano Não dá, velho Eu não consigo, mano É muito incontrolável isso aqui Bora fazer aqui, ó Colocar a cama Porque se a gente morrer Nós não... Mas você vai... Não, mas... Vamos deixar a cama aqui, ó E vamos só clicar e sair Que daí já marca o spawn Sério? Porque eu quero enfrentar a moda aí Não sabia que marcava o spawn, não Marca Tá na hora dos desafios Você tem que matar pelo menos um zumbi Um creeper E um esqueleto Vai, quem mata primeiro ganha Vai Mata esse aqui já Matei, matei o zumbi Mano, tô com o coração Mano, é muito difícil, LG Agora tem que cortar meus itens lá, velho Matei o esqueleto, matei o esqueleto Matei, matei, ganhei Ganhei Falta um zumbi e um esqueleto, louco Um de cada Eu matei o esqueleto Não, não matei o esqueleto Vou matar o esqueleto agora Pra mim só falta... Só falta... Só falta... Só falta creeper pra mim Matei o esqueleto Matei, matei, ganhei Ganhei, ganhei Você já tinha matado o zumbi? Matei o zumbi já Ah Fugiu Bom, galera, esse vídeo já come por aqui Se vocês quiserem que a gente tenta ir pro Nether Deixar muito like Ai, eu vou morrer, meu Deus do céu Quero ver você correr agora Vem, velho, sai A gente começa um novo mundo e tenta fazer certinho, tá ligado? Só quis mostrar pra vocês porque é quase impossível, LG O jogar assim, velho É impossível, galera Mas se vocês deixar muito Não Não, sai Ai, corre aí Corre aí Corre aí Nossa, que desgramado, velho Olha, velho 3 mil likes A gente tenta zerar o Minecraft assim Mano, 3 mil likes, LG Caraca, velho A galera vai dar 3 mil likes Vai ser difícil Tomara, hein É difícil Mano do céu Mas é isso, galera 3 mil likes a gente tenta zerar o Minecraft desse jeito Mano, é isso aí Vamos ficando por aqui Um abraço, falou Fui